Hoje nós vamos falar para vocês sobre a Fazenda Bicaba. A Fazenda Bicaba foi fundada em 1817. Surgiu em 1817 pela divisão de uma cesmaria criada pelo senador Vergueiro e pelo brigadeiro Luiz Antônio. No começo era produtor de canas de açúcar, utilizando escravos como mão de obra. Em 1826, o senador Vergueiro implanta o café na fazenda, depois substitui a mão de obra escrava por imigrantes. Foi uma das primeiras fazendas a usar imigrantes ao invés de escravos no Brasil. Em 1840, o senador Vergueiro criou o sistema de parcerias para trazer colonos para a fazenda, dando uma casa, terras e divisão dos lucros das plantações. As casas eram pequenas, muito simples e com estruturas de baixo nível. Os colonos que aceitavam o sistema de parceria deviam trabalhar quatro anos seguidos para pagar suas dívidas e poder deixar a fazenda. Após a fazenda ser vendida em 1889 para os dois irmãos Levi, eles demolem a casa grande original, por causa das doenças, e criam uma nova em estilo europeu. O chão é todo de madeira, com vidros para a ventilação das portas internas e externas, já que naquela época não havia ar-condicionado. Na sala de jantar, há uma enorme luz de cristal, vindo da Europa. A casa é enorme, com dezenas de cômodos que hoje funcionam como um museu. A cinzala foi criada pelo senador Vergueiro, com mão de obra escrava. Ela é composta por 200 metros quadrados, podendo confinar cerca de 200 escravos, construída a pau a pique e com chão de terra batida. A cinzala é preservada até hoje, dando uma ideia das condições tristes em que viviam os escravos. Após a adoção do sistema de parceria, a cinzala não foi mais usada para a acomodação de pessoas, pois os colonos ganhavam casas para suas famílias. Túlia era o local onde o café era armazenado, antes de ser ensacado e vendido. A primeira túlia foi construída por ordem do senador Vergueiro, utilizando mão de obra escrava, com cobertura irregular e má iluminação. A segunda túlia foi construída utilizando os colonos como mão de obra. Tem uma boa iluminação e menos irregularidades, sendo a túlia oficial da fazenda. Hoje, a fazenda de Bicaba é apenas utilizada para fins turísticos, recebendo visitantes do Brasil todo e até de outros países. Vale a pena visitar e aprender um pouco sobre a história do Brasil no século XIX.